Apesar da professora, apesar do professor, meu nome é Moacir Gadotti e gostaria de fazer um convite para você participar de um curso da IAD freiriana, como alfabetizar com Paulo Freire. Dizem que o método Paulo Freire está ultrapassado. Nós vamos tratar dessa questão. Ele se aplica tanto a crianças quanto a adultos. Não esqueça de acessar o link abaixo.